...um grupo Belmonte e Açores. Então, nós começámos, então te mandaram duas peças, nós fizemos o arranjo de duas canções de Belmonte, aproveitando outras canções de cá, e as duas primeiras que vamos apresentar, que são só instrumentais, a primeira canção é Rosa Branca, que é uma canção tradicional aqui de Belmonte, e que vão fazer só em trio, e a segunda é Chamarrita, que é uma dança das mais conhecidas de São Miguel, muito dançada e muito cantada pelos nossos grupos tradicionais. Então, o primeiro som instrumental, que é essas duas canções, Rosa Branca de Belmonte e Chamarrita de São Miguel. Açores Branca de Belmonte Açores Branca de Belmonte e Chamarrita 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 de Bel Amém. 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 Portanto, semelhantes de belo conto, portanto, em termos de harmonia e de carácter, tem muito a ver também com as nossas canções tradicionais e foi muito interessante, por isso é que depois selecionei essas. O que nós vamos fazer agora é o meu bem, é uma canção também muito dolente, tradicional dos Açores. É uma das canções mais tristes, até tem muito a ver com a saudade, com aquele tema e com a nostalgia das canções dos nossos temas, que é a saudade. Portanto, muito mais calmo, muito mais lento e a seguir vamos fazer a canção Adeus Adalmonte, que tem muito a ver com a nossa chamarita. É assim mais alegre, é quase uma dança com a nossa chamarita. Então, fazemos agora o meu bem, o Açores, depois Adeus Adalmonte, que é uma despedida à Mariana. E muito obrigada à Mariana por mais uma vez se juntar a nós, só ontem que estivemos juntos só um bocadinho hoje de manhã. E depois então terminamos com o nosso tradicional Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. É especial, o nosso filho adulto. Ilhas de Bruma para toda a gente cantar conosco no fim. Então, meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu bem, Adeus Adalmonte e as Ilhas de Bruma para toda a gente cantar. O meu amor, meu Deus, e eu sou de Deus Nos Deus, 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 Deus Aplausos 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 Ainda sinto os meus mundos da rainha Os meus avós marravam o vizinho Feito nas baias com o basal tolho E na lembrança de cois e terremotos Por isso que eu sou das ilhas de broma O que eu sou das comprasção Meu Deus Meus filma de Deus O que eu sou das ilhas de broma O que eu sou das comprasção Se não falar, não trago a doença das ondas O olhar é a massura das leituras É que trago a torcura das hortensões No coração a ardência das caldeiras Por isso é que eu sou das ilhas de Roma E as boicotas de hoje vão até agora E as boicotas de hoje vão até agora E as boicotas de hoje vão até agora Trago hoje a saudade e este amargura E só o vento e o anão jovem Mas trago um ar imenso no meu peito Não tento ouvir-te, não tento ouvir-te indicar-me a esperança Não tento ouvir-te, não tento ouvir-te Não tento ouvir-te, não tento ouvir-te E as boicotas de hoje vão até agora Obrigado. 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 Obrigado.